Na tarde desta quinta-feira, dia 11, no bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul, por volta das 14 horas e 55 minutos, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas preventivas no bairro quando avistou duas pessoas que, ao visualizarem a viatura, fugiram correndo, sendo alcançados durante a fuga. Foi feita a abordagem e a identificação dos mesmos, sendo identificado como dois menores de idade de 15 e 17 anos. Conforme a PM, o mais novo tinha em seu desfavor dois mandados de busca e apreensão por ato infracional. Durante busca pessoal, foi encontrado com ambos os menores cerca de 36 porções de maconha, seis porções de cocaína, oito porções de crack, todas fracionadas e embaladas para a venda. Diante dos fatos, foi dado a voz de apreensão para os menores, sendo os mesmos conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos cabíveis. Maurício Sampi para RWTV, o Alto Vale, passa aqui! Obrigado! 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 Obrigado!